Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Yuri Grego. A gente estamos jogando Power Playtech parte 3 do Capitulo. Então vamo lá. Então tá, eu coloquei no série sem querer. Ok, já sei essa parte. Aqui no audio save. Prontinho. Já salvei. Vamos aqui. Vamo lá. Eu parei a parte quando eu pausei antes. É aqui que eu parei. Então vamos continuar. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Susano. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Vamos lá. 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 Vamos lá.